E aí pessoal, beleza? RimaSlogad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em rumo aos 600 mil inscritos e deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogad, e tamo junto, é nóis, falou! Porque o Dudu tava cansado dessa porra, eu que movimentei, eu corri e comprei o castelo. Você compra um castelo, só que esse mano aqui veio muito afoito, ele é o Buzz, tenta o infinito ir além, mas você só quebrou no coito. Eu não tô entendendo meu amigo, agora você sabe que você teve um treco, ele tá pensando que é o Buzz, então poder, vai se fuder, você é um boneco. É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima, tipo o Soulja, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame, eu não sou Buzz, eu sou um boneco, mas não é um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes, você que assistiu todo, eu fui infinito e avante. Cenas lamentáveis, tudo mesmo sem voz, faz coisas inimagináveis, incomparáveis, tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis. Então, como é que você continua um legado que nunca acabou, meu mano, você é escória? Ah, o cara fala do Dudu pra caralho, é porque você ainda tá lendo a minha história, hein? Toda semana é algo novo, a gente pra frente do povo, fazendo todo o MC que riu da gente lá em 2014, de povo. Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço, não é pelo tênis do meu pé, é pelo mar de monstro, e nós que é o monstro nesse mar, você é só o Zé Mané. Eu sou o Zé Mané, só que no mar, meu mano, eu tô nadando. Você quer falar de corrente de boot, eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando, tá entendendo? É rap de verdade, tá ligado que você não compartilha? Isso pra mim não é nada, rasgar essa porra, é dinheiro pra minha família. Faço uma rima pesada, bolada, sabe por que que rima na agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história, engraçado, eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado? Tá estudado, tá jogado, inteligente. Continua cantando monstro, até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. Eu percebi, pô, cê sabe que eu nunca fujo do perigo. Só encosto o Tizu, todo mundo me ama o livro, mas todos os otários guerrearam comigo, hein? Nunca mataram comigo de verdade, cê não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco, mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá que você tá encostando em mim, só que rimando você não é eficaz. Essa Tizu não é arte da guerra, é racionais, essa fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco agora na ascensão. Eu sou a imagem semelhança de Deus, do desce do salto, você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto, isso que me torna o mano mais esperto. É porque no mar de monstro, o mais perfeito é aquele que já nadou no concreto. Hein? Cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom. Mas eu perdi a minha paz pela fórmula, da minha brinquedinha aqui de fura moletom. Só que rimando pra mim você é piada, cê não desmata. É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom, hoje eu tô de regata. Cê tá entendendo, é uma piada. Na humildade, eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente, não é um mundo de nada, então tira a peça do seu guarda-roupa. Eu tiro a peça do meu guarda-roupa, eu não tô entendendo esse mano. Fora meu espírito santo, ele é Flamengo. Lá em São Paulo, cê vira corintiano? Hein? Não tô entendendo. Manuel, acaba com a sua vida. Já que você vira folha. Chão Cazinha inchado pela torcida. Aham, só que rimando, meu mano, aqui você não viu. Pega o Corinthians, pega o Flamengo. Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil. Ah, é difícil, irmão. Cê tá pegando a visão, mas eu nunca sou Flamengo. É alfinegro, é desse jeito. Eu ganhei com o Corinthians e mantigo o meu respeito. Bate o palma aí, família. É mais do que depressão, tipo depressão. Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheirar do banheiro. Falou que esse é o replay da minha derrota. Capa da replay, tem que acontecer primeiro. Uou! Fica com o incapaz. Desmente no espírito, mas agora não é o estado. Acaba de falar que ia vencer. Tá bom antes de ser favorito. Só mentira, eu fui favoritado. Recurite, não segui. Não segui disso. E é por isso que agora não vai tomar dores. Você não segue pra CMC, vira blogueiras. Chora na sua derrota lá para os seus seguidores. Então, volta pra câmera. Meu foco é no hip-hop, mas além do foco da câmera. Ainda é melhor você lutar. MC que não é capaz, então faz. Mas você pode voltar nos pés. Nunca foi camisa 10. Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés. Não sei o que eu sou cristalheiro. Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada. Para receber todos os vídeos e todas as notificações. Acaba de ser valente seus kits. Mas você não é um pet. Não te bota no peito com o pitch. Então, se eu não tá percebido, é o que você sabe. Mas sabe que eu vou mudar a sua vida. Porque hoje em cedo eu acordei com a shit de vencer. Igualzinho a beat no fit com o MC da. Sabe que agora eu faço o beat e mando não é plancheira. Fazendo em MC da, cê lembra do high shit. Pra te ajudar na batalha, chama a rezadeira. E aí, agora clama. Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na comba. Eu dominei essa desgrama. Depois da derrota, cê não chora. Amigo, me banque e anda. Deixa o like e se inscreva no canal, rapaziada. Pelo jeito. E aí, eu fui inquisitou. Uma batalha, eu ganho até duas vezes que eu citei os anos. Pau, puxa, pude. Tinha que boa. Tá? Mas você não. Reparou? Que resposta. De bosta. Tudo tá com pano cheio de dinheiro. Até me pisou. Então, posso fazer com isso. É muito sorte. Tô voltando pro meu nódico. E a zoa, ser otário. Falo que essa mina fazenda na minha mão. Tô cheio de milhão. Virei lá de fundiário. Ei, eu vou falar de sacola. Tô criando um terror humano. Vou ser uma sequela. Fundo diário. Filho de seis alas, dono desse cara, sou príncipe da favela Sua rima é velha, você não entende, rap corre nas minhas artérias Você tá ligado, mano, cada me prospera Só que eu tô respirando um ar de outra atmosfera Aê, o bagulho é louco, eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro Como você quer falar que já me ganhou na minha vida Sua mente tá no mínimo confundida Ava aí que ainda não acabei Tá querendo cortar pra ser deu, pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano, você não entende como eu sei Eu sei, sei, eu sei até que o sensei Sabe mais o que eu sei sei, mas sabe que esse cara agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo tirar sua abandona de genin Se nem pro lokaio, então me chama de senpai Ele falou que eu citei batalha, não fui eu que citei nome de amiguinho Tal do rima na praça Tá longe da herança, mano, você não pegou essa parada Herdeiro maldito, dono de tudo, trono nem ninguém herdeiro de nada Pode tomar essa história, essa é minha obra-prima Até é senso, que é de senso, estila, carboleias, rimas E aí, se ele tá querendo, acabando, triscitando, rapidando E aí, que o desprezo está trabalhando O céu tá pensando, que é o que eu tô te pensando Falando de nacional, vou ter que explicar o senhor na esse ano Lá fora eu começo a gagueja, tá me entendendo? Você não vai lá pra fora Você já gagueja aqui dentro Eu não sei o que eu sempre tô voltando Pra ser beat arrombado Você tá achando que eu vou ser diferente Quando você tá saindo do limite do meu estado Nunca sabe que eu sempre você sou pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando Dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo Então pode par Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima 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 Mas eu não sou nada A parada Bota a mão pra cima Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema Aqui do canal E meu solo HD Rapaziada Obrigado de coração A todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou Falou